Vida e Saúde já de volta, daqui a pouco você acompanha claramente, o doutor César já está aqui com a gente, continua um assunto muito interessante, a gente às vezes deixa de relacionar a alimentação, a atividade física com o bom desenvolvimento mental e você vai desenvolver esse assunto hoje, né doutor? Vamos falar sobre isso, como que para a saúde mental é importante a prática de atividade física e é que a pessoa come, né, vamos falar sobre isso. Legal, então fica ligado aqui, mas antes eu quero oferecer para você a revista Fique Leve, que é essa revista aqui de conteúdo de saúde que a gente oferece aqui diariamente para você. É simples para receber ela em casa, você pode ligar para a gente, 0 operadora 12, 21 27 31 21, fala que você quer a revista Fique Leve ou você pode escrever também para a gente, manda um WhatsApp, que tal? Manda um WhatsApp 0 operadora 12 9 8 1 0 0 16 15 e aí manda um WhatsApp dizendo assim, quero a revista da Teru, quero a revista do doutor César, lá do Vida e Saúde, do Claramente, porque a gente quer que você receba esse material e leia e se debruce e entenda como a sua vida pode ser muito melhor de acordo com o plano de Deus para você. E essa revista vai encaixar exatamente com o tema de hoje, né, Teru, que fala sobre, tem capítulo ali que fala sobre esses princípios naturais, exercício, alimentação, então é um complemento do programa de hoje. Puxa vida, que beleza. Muito bem, sem mais delongas, fique agora com Claramente. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Claramente. Vamos ver hoje mais informações sobre a prática de exercícios físicos e a boa alimentação para o melhor funcionamento do seu cérebro, contribuindo para, claro, a sua saúde mental melhor. Em 2013, foi formada a Sociedade Internacional para a Pesquisa em Psiquiatria Nutricional, com a meta de avançar na pesquisa e comunicação sobre medicina nutricional no campo da psiquiatria e definir elementos chaves da dieta e evidências nutricionais relacionadas com a saúde mental e psiquiatria. Estudos epidemiológicos e evidências clínicas sugerem que a dieta influencia tanto o risco como o resultado de doenças mentais. Muitos nutrientes têm relação com a saúde do cérebro, tais como os ômega 3S, vitaminas do complexo B, especialmente o folato e a B12, a colina, o ferro, o zinco, o magnésio, o S-adenosilmetionina, que é o famoso SAMI, vitamina D e aminoácidos. As cientistas Lisa Bodnar e Catherine Wisner, da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicaram um artigo chamado Nutrição e Depressão, implicações para melhorar a saúde mental entre as mulheres em idade de gravidez. As conclusões do estudo revelaram que adequada nutrição é necessária para incontáveis aspectos do funcionamento do cérebro. Uma dieta de pobre qualidade pode ser um fator de risco modificável para a depressão. Deficiência em ácido ômega 3, ácido fólico, vitamina B12, ferro, zinco, selênio, entre outros, é mais comum em deprimidos do que em não deprimidos. O tipo de comida e bebida que ingerimos influencia o tipo de pensamento que temos e as respostas emocionais. Olha só esse texto. Existem vários tipos de dietas. Nos lugares em que é possível, a recomendação do nosso Criador, o Deus da Bíblia, é a alimentação vegetariana. É importante lembrar que saúde não depende somente da qualidade da comida que ingerimos e da bebida que tomamos, mas também da quantidade. Alimentos e bebidas, mesmo saudáveis, usados com exagero, perturbam nosso organismo. As pessoas que adotam a dieta vegetariana total devem ter cuidado, entre outras coisas, com a dosagem da vitamina B12 no seu corpo. Veja nesse gráfico como modificou a longevidade dos seres humanos após o dilúvio, quando o regime alimentar passou a ser não vegetariano e uma maioria das pessoas passou a comer alimento de origem animal. No gráfico, a cor branca mostra pessoas que viveram antes do dilúvio. Repare que viviam muito mais anos comparado com as que viveram após o dilúvio, representado nas barras de cor amarela. Creio ser mais importante quanto ao regime alimentar, vegetariano, fornecer ao nosso cérebro e, portanto, à nossa mente, a melhor qualidade de funcionamento para discernir as coisas da vida, as coisas espirituais. O restante, saúde física, longevidade, é consequência. Veja esse outro texto interessante dessa escritora sobre assuntos de saúde, entre outros temas, em que ela diz assim, O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam no pensar e agir impróprios também. Vamos ver outros gráficos que podem ajudar a compreender a importância da alimentação vegetariana na prevenção de doenças, incluindo doença mental. Esse gráfico mostra o resultado de estudos feitos na Universidade de Harvard. Ele indica que os homens vegetarianos, veganos, do estudo, apresentaram 70% menos incidência de câncer da próstata. Os que ingeriam laticínios tiveram 40% a mais. Os que usavam carne em sua alimentação tiveram 60% mais desse câncer. E os que comiam laticínios e carne apresentaram 200% mais chance de câncer de próstata. Este outro gráfico mostra que as pessoas que consomem muitas frutas e vegetais, comparadas com as que consomem poucas, apresentaram menor incidência de câncer. A coluna vermelha indica os consumidores de poucas frutas e vegetais e na cor verde os que consomem bastante. Quanto mais alta a coluna, maior o índice de câncer nesse gráfico. Existe outro estudo em que as pessoas que consumiam menos de duas porções por dia de vegetais, apresentaram 100% mais risco de adquirir câncer do seio, quando comparadas com as que consumiam 4 ou 5 porções por dia, as quais apresentaram 54% somente de chance dessa doença. A coluna vermelha mostra maior índice de câncer do seio e a verde mostra menor incidência desse câncer nos consumidores de 4 a 5 porções de vegetais por dia. Um editorial da Revista Oficial da Associação Americana de Dietética teve o seguinte título, Dados Crescentes sobre as Dietas Baseadas em Plantas ou Vegetais. Interessante que a doutora em nutrição, autora do editorial dessa revista top na área de nutrição nos Estados Unidos, escreveu esse editorial citando a Bíblia. Ela cita o personagem bíblico Daniel, que está no livro de Daniel, no capítulo 1 e nos versículos de 12 e 13 do Antigo Testamento, onde é descrito que ele, Daniel, tinha pedido uma dieta vegetariana total ao estar em Babilônia, e que depois se fizesse comparações entre a aparência dele e dos amigos que comeriam essa dieta com as outras pessoas. O resultado mostrou a excelência física e mental de Daniel e seus amigos após 10 dias de dieta vegetariana. No editorial, a autora comenta o seguinte, Ainda que certamente existam numerosas considerações quanto a adequação dos nutrientes que acompanham sustentada a ingestão de uma dieta vegetariana, especialmente entre certos, potencialmente vulneráveis subgrupos, dados de estudos epidemiológicos e experimentais, continuam a documentar benefícios associados da dieta vegetariana quanto ao risco de doenças crônicas. Essa autora comenta sobre os benefícios em relação aos níveis de colesterol, hipertensão arterial, melhora da sensibilidade à insulina, redução de inflamações, perda e manutenção do peso, entre outros benefícios. E ela diz assim também, Esse número da revista científica está especialmente repleta com evidência quanto ao papel das frutas, vegetais, nozes e grãos na prevenção e tratamento de doenças. E claro, incluindo as doenças mentais, exatamente aquilo que Deus recomenda em sua palavra. Então, pratique exercícios físicos, adote uma dieta vegetariana, pois isso favorece a saúde física, mental e espiritual. Então, você pode começar pouco a pouco. Faça isso. Por hoje é só, que eu queria conversar com você. Até breve, se Deus quiser, paz e luz. Muito obrigada, doutor César. E olha só, está chegando a hora de você aprender o passo a passo dessa torta salgada deliciosa, sem glúten, para você comer bem e com leveza aí na sua casa. Quer aprender? Então espera aí, a gente vai ali para o intervalo e volta já já com essa delícia para você. E aí